3, 2, 1, escuta 3, 2, 1 Na primeira sessão desta quinta-feira os parlamentares aprovaram a prorrogação do programa Super RJ até dezembro de 2022 A lei original apresentada pelo presidente da Casa, deputado André Siciliano, teria validade até dezembro de 2021 O programa garante o repasse de R$ 200 para famílias em situação de vulnerabilidade social e linha de crédito de até R$ 50 mil para microempreendedores e autônomos Também aprovado o decreto legislativo do deputado André Siciliano, que cancela a licença prévia concedida pelo INEA para ampliação das pistas de pouso e decolagem do aeroporto Santos Dumont O projeto prevê a instalação de estacas que serão fixadas sobre a Baía de Guanabara Esse tipo de construção é proibida tanto pela Constituição Federal quanto pela Lei 1.700 de 1990 O objetivo do decreto é evitar o esvaziamento do aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, que vem perdendo voos para a unidade do centro da capital Porque o Galeão é um hub, é aquele aeroporto que faz as conexões, que chega, por exemplo, um voo internacional e dali o passageiro vai para todos os outros estados do Brasil Do jeito que está sendo conduzido a concessão do Santos Dumont, essa concessão quebra o Galeão E por que que quebra? Porque inviabiliza as conexões regionais, inviabilizando as conexões regionais você não tem o voo internacional Se você não tiver o voo internacional, você não tem, por exemplo, para o estado do Rio de Janeiro, 95% das mercadorias que chegam e saem, saem nas barrigas das aeronaves Então a importação e exportação do Rio de Janeiro se dá pela barriga das aeronaves que chegam no Galeão E você não tem capacidade para receber essas aeronaves no Santos Dumont Mas o que está se buscando fazer é viabilizar a concessão do Santos Dumont, destinando mais de dois terços dos voos do Galeão para o Santos Dumont Como vem ocorrendo, como ocorreu ao longo do ano de 2021 O Rio pode ganhar um programa para acolhimento humanitário e afetivo de bebês recém-nascidos, órfãos ou que tenham sido privados da companhia materna durante a hospitalização O programa Hora do Colinho propõe que as equipes multiprofissionais dos hospitais sejam treinadas para oferecer o colo terapêutico Afim de diminuir o estresse e as possíveis sensações de dor dos bebês A proposta das deputadas enfermeira Rejane e Tia Ju segue para análise do governador E o município de São Gonçalo pode ganhar um centro paralímpico estadual O projeto quer garantir para pessoas com deficiência e para os atletas paralímpicos um espaço adequado e acessível para a prática esportiva O projeto do deputado Ronaldo Anquieta foi aprovado e segue agora para a sanção ao veto do governador Na primeira sessão extraordinária do dia, os deputados continuaram a discussão do projeto do Poder Executivo Que cria o sistema de proteção social dos militares do Estado O programa é um conjunto integrado de direitos, serviços e ações de remuneração, pensão, saúde e assistência para policiais e bombeiros militares O Rio Previdência será responsável pelas atividades de arrecadação das contribuições, de compensações, administração e pagamento das retribuições do sistema Os militares do Estado ativos e inativos e pensionistas militares devem contribuir obrigatoriamente para o sistema No texto final foram incluídas emendas dos parlamentares que garantiram, por exemplo, o aumento na gratificação de regime especial de trabalho dos policiais e bombeiros militares Ficou definido que aspirantes ao oficial, subtenentes, sargentos, cabos e soldados passam de 122,5% para 150% de gratificação O pagamento vai ser feito de forma escalonada a partir de janeiro do ano que vem O projeto aprovado segue agora para a sanção ao veto do governador Vi uma manifestação quase que unânime do parlamento em relação a majoração da porcentagem da GRET Que é uma gratificação específica que de fato hoje há uma diferença Os praças 122,5% os oficiais intermediários 150% e os oficiais superiores 192,5% A necessidade da equiparação é premente, mas impossível por conta primeiro do enorme impacto financeiro e por conta de uma possibilidade real do Rio de Janeiro sair e sequer entrar no regime de recuperação fiscal Mas nessa demanda o parlamento discutiu, eu mesmo fiz o encaminhamento da impossibilidade de fazer qualquer majoração Mas o acordo foi encaminhado, o presidente fez esse encaminhamento, o parlamento entendeu assim Chegamos a um meio termo, de 122, os praças foram a 150 como os oficiais intermediários Dividido em duas parcelas, 15%, ou seja, 50% desse aumento nesse próximo ano E depois no outro ano chegando, saindo de 122 a 150 em dois anos O Rio pode ter um programa para recuperar créditos tributários de IPVA Pessoas que estejam inadimplentes com o imposto podem se inscrever para ter benefícios como parcelamento dos valores e desconto dos juros A proposta dos deputados Márcio Pacheco, Luiz Paulo e da deputada Lucinha foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei Já teve aqui um refis, que é um parcelamento da dívida com redução de juros e morres para o ICMS Mas o IPVA não foi abrangido Agora, tem um número de devedores muito grande de IPVA Então a gente quer permitir que esse IPVA seja parcelado e na medida que paga de uma vez, parcela X, Y, Z Vai tendo os descontos correspondentes nas multas e nos juros Na segunda sessão extraordinária foi votado o projeto do deputado Márcio Gualberto e outros 12 parlamentares Que autoriza o governo do estado a reajustar o valor da alimentação e do transporte dos agentes da Polícia Militar, do Degaze, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros O texto segue para análise do governador Já havia um projeto que beneficiava os policiais civis Eu sou co-autor, mas ficou faltando outros agentes da área de segurança pública Então eu fiz esse projeto para contemplá-los com o auxílio transporte e alimentação Para que eles não fiquem fora disso Os valores que existem hoje para o auxílio transporte e para o auxílio alimentação Precisam ser atualizados em muito Porque eles já não conseguem suportar o dia a dia dos preços cobrados Para que o policial possa se alimentar, para que ele possa se deslocar até o seu local de trabalho Também é analisado o projeto que cria no estado o programa Direção Sem Drogas O projeto prevê a realização de testes de imuno-ensaio Que detecta pela saliva se o condutor do veículo usou substâncias proibidas antes de assumir a direção O programa tem como funções fiscalizar, educar e poderá ter o papel semelhante ao da lei seca Levando o condutor do veículo flagrado por ter utilizado drogas a ser multado e preso A Secretaria de Segurança do Estado, o DETRAN e outros órgãos ficarão responsáveis pelo desenvolvimento do programa O projeto do deputado Luiz Martins foi aprovado e segue para análise do governador Os parlamentares analisaram o projeto que garante a realocação de funcionários da Companhia Estadual de Águas e Esgotos Após o fim do processo de concessão De acordo com a proposta do deputado Gustavo Smith, esses servidores poderão optar pelo programa de demissão voluntária Ou serem transferidos para a gestão da Secretaria Estadual de Planejamento A previsão é que após o programa de demissão, o número de trabalhadores fique entre 2.500 e 3.000 Na modelagem do BNDES, a nova companhia vai necessitar de aproximadamente 1.500 funcionários Os restantes podem ser reaproveitados em outros setores do governo do Estado A proposta segue agora para análise do governador Salvo, de fato, quase 3.000 empregos dos sedaianos Que merecem ter esse respeito num momento complicado da economia Com a retomada do Estado do Rio de Janeiro, a volta dos empregos Eu acho que é um momento muito delicado Então, dá uma garantia para um trabalhador que deu a sua vida Para uma empresa que tem muito orgulho Que fez, na medida do possível, um serviço de excelência, um serviço de qualidade Para toda a população do Estado Nada mais justo que essa casa estar agraciando eles com esse projeto de lei importante Que salva todos esses empregos em todas as repartições públicas do Estado Na quarta sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram a inclusão de pescados Na lei que concedeu benefícios fiscais para o setor de carnes A proposta do deputado Rosenberg Reis exclui apenas pescados enlatados ou cozidos O Rio perdeu muito para o Estado de Santa Catarina Muitas empresas foram para lá Hoje, com esse projeto que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa Por todos, que vai a sanção do governador Outras empresas virão para o Estado do Rio de Janeiro Porque o Espírito Santo, não Santa Catarina não tem o consumo que tem o Estado do Rio de Janeiro Então vai ser muito importante Novas empresas, mais empregos e mais renda para a população do Estado do Rio de Janeiro Também aprovado o repasse de 10 milhões de reais do Fundo Especial da Alerje Para o Consórcio Público de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense Esse consórcio abrange nove municípios do Estado Os recursos serão utilizados para desenvolver o trecho turístico Batizado de Rota Caminhos do Açúcar Que apresenta a história e todo o ciclo econômico açucareiro Das regiões Norte e Noroeste Fluminense E na quinta sessão extraordinária do dia Os deputados analisaram a proposta que autoriza o Estado A alterar o contrato de concessão de serviços públicos De distribuição de gás canalizado Para que a tarifa limite seja atualizada com base no IPCA O projeto do deputado Brazão foi aprovado E segue para a análise do governador Aprovado o projeto de resolução Que cria na Alerje o Comitê de Prevenção de Homicídios na Adolescência A proposta do presidente da Casa, deputado André Siciliano Tem o objetivo de reunir dados e informações sobre este tipo de crime Para ajudar na elaboração de políticas públicas Que possam frear a morte de jovens entre 12 e 18 anos O comitê será composto por representantes de comissões da Alerje De institutos e secretarias do Estado Além da Polícia Militar, Civil e Tribunal de Justiça do Rio Na sétima sessão extraordinária Foi aprovado o repasse de 30 milhões de reais Do Fundo Especial da Alerje Para a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF Os recursos serão utilizados em três projetos Na recuperação do solar dos jesuítas em Campos dos Goitacazes Na criação de um museu de divulgação científica E de uma escola de extensão No local onde fica a casa-sede da fazenda Campos Novos, em Cabo Frio O projeto segue agora para a sanção ao veto do governador Também foi discutida a proposta de criação do fundo pró-esporte Para incentivar projetos esportivos no Estado O fundo será composto de recursos estaduais e também de doações Empresas que contribuírem poderão ter desconto no ICMS O projeto do deputado Rodrigo Amorim foi aprovado E segue para a análise do governador Considero que o esporte é uma importante ferramenta de inclusão E esse fundo acaba se tornando uma ferramenta Para a otimização das políticas de esporte no Rio de Janeiro O fundo será constituído com repasses fundo a fundo E também com recursos da iniciativa privada Ele prevê ali o incentivo aos esportes olímpicos, paralímpicos E ao esporte amador, o esporte de base O Rio de Janeiro tem uma vocação natural A cidade e o Estado Olímpico Nós cedimos a Olimpíada e Copa do Mundo muito recentemente E por natureza o Rio de Janeiro já tem essa vocação do esporte Que aliado a uma boa política pública que vem sendo desenvolvida É mais uma ferramenta importante E me orgulha muito fazer parte dessa história Ao lado do meu amigo, o deputado Bebeto E foi aprovada a proposta do deputado André Correia Que destina 2% da renda líquida de jogos de futebol Disputados em estádios no Estado do Rio Para a FUGAP, a Fundação de Garantia dos Atletas Profissionais Na oitava sessão extraordinária Foi discutido o projeto do deputado André Siciliano Que cria o Programa Estadual de Capacidade Energética O objetivo é garantir o aumento da produtividade Em municípios industriais A proposta prevê o uso do Fundo Orçamentário Temporário Para investimentos em projetos que ampliem A rede de transmissão de energia Os projetos serão geridos pela CODIM Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado Aprovada a proposta do deputado Flávio Serafini Que inclui centros de convivência e hospitais gerais Na política de participação do Estado Da rede de atenção psicossocial A gente quer que a população que passa por sofrimento mental Que muitas vezes perde o trabalho Não consegue estudar Que ela tenha o maior tipo de atenção e estímulo Para que construa a sua autonomia E recobre uma vida de direito à cidade De direito ao lazer, de direito ao trabalho Com esse projeto a gente inclui os centros de convivência Na política de cofinanciamento Para que o Estado possa repassar recursos Para que os municípios também abram centros de convivência E com isso a gente tem espaços Onde o usuário da saúde mental Tem acesso ao lazer, tem acesso à cultura Tem acesso ao trabalho com estímulo a cooperativas A iniciativas que são fundamentais Para que essa pessoa em sofrimento psíquico Recobre a sua autonomia e retome uma vida incluída na sociedade Foi aprovada a mensagem do governo Prorrogando até 30 de junho de 2022 O estado de calamidade pública No âmbito da administração financeira estadual De acordo com o governo O estado ainda sofre impactos da crise financeira E a prorrogação vai ajudar a assegurar Serviços públicos essenciais Qual é a necessidade dessa prorrogação? O estado do Rio de Janeiro, apesar de apresentar um superávit Com o estado de calamidade Ele consegue por liminar Ou até mesmo por uma necessidade do regime de recuperação Fiscal não rolar o serviço da dívida Então a dívida que o Rio de Janeiro tem Com o governo federal Ela está suspensa Então a aprovação da calamidade Faz com que essa dívida não aumente Até a entrada do regime de recuperação E até a gente conseguir colocar O pagamento em dia Aprovado o projeto do deputado Márcio Pacheco Que internaliza no estado dois convênios do CONFAES Que prorrogam até 30 de abril de 2024 A concessão de benefícios fiscais Para diversos setores do estado Alguns convênios precisavam ser internalizados Para dar continuidade a alguns benefícios E algumas ações importantes que o empresariado E as indústrias ainda tem no estado do Rio de Janeiro Como os convênios acabam agora em março Se a gente não tivesse a renovação E não tivesse essa internalização Essa cobertura podia causar um impacto muito grande Inclusive o afastamento de algumas indústrias Aprovado o projeto do deputado Ronaldo Anquieta Que solicita ao governo a criação de um programa De infraestrutura do esporte A ideia é orientar a implantação E a manutenção de espaços esportivos A Secretaria de Infraestrutura e Obras do estado Será responsável pelo programa E servidores da Secretaria Estadual Vão receber o abono Fundeb Em caráter excepcional Relativo ao ano de 2021 O pagamento vai ser realizado Com recursos do Fundeb O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação O projeto enviado pelo governo Determina que os professores Com carga horária de 16 horas Vão receber 2.900 reais Já os de 40 horas Serão contemplados com 6.600 reais O texto aprovado retorna ao Poder Executivo Para ser sancionado Outra mensagem do governo Permite que inscritos na dívida ativa Utilizem como pagamento Créditos líquidos e certos Como os precatórios, por exemplo O texto foi aprovado pelo plenário Proposta do deputado André Siciliano Isenta do recolhimento de ICMS As fábricas de tijolos e telhas cerâmicas Do estado do Rio Igualando a norma do estado de Minas Gerais O texto também prevê redução do imposto Para os produtores de tubos E manilhas de concreto Como já é praticado no estado do Espírito Santo A última sessão plenária do ano Foi encerrada com a leitura Do relatório anual de atividades da Alerja O presidente da casa, deputado André Siciliano Falou dos desafios enfrentados Durante a pandemia da Covid-19 Ele também comentou sobre a nova sede da Assembleia Que reúne todos os setores em um único prédio A casa aprovou propostas importantes Para atender a população fluminense Com um programa Super RJ Na área econômica, foram aprovados projetos Que reduziram alíquotas de ICMS Em diversos setores Para estimular investimentos Nas áreas de ciência, tecnologia e inovação Foi criado o Fundo Soberano do Estado Que receberá recursos dos royalties E participações especiais Ao todo, foram apresentados 1.700 projetos de lei 16 propostas de emenda à Constituição do Estado E 23 projetos de lei complementar E 18.700 projetos de lei E 8.700 projetos de lei Obrigado.